Música Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria, Mãe Santa e Esposa Exemplar José, Pai Zeloso, voltado a seu lar Jesus, Filho amado, em missão de salvar Caminhos distintos num só caminhar Música Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria do si e do amor doação José, Operário a serviço do pão Jesus, Ocupado com sua missão Três vidas distintas num só coração Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé E todos os gestos de amor e de fé Se todas as mães em Maria se achar E todos os pais em José se espelhar Se todos os filhos em Cristo se olhar Serão mais família quanto mais se amar Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé